Só no ônibus se caga na orelha e o copo na mão Na hora de cantar o diúdo, jogando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e chorou E me atira o primeiro leitão Hoje está meu amor Afindurado, na boca, meu truque é louco Travando o outro corpo Que a gente que a gente vê Essa bandida, na boca, na sua mão Cheia o que diz que ama, depois se feste Da pirada, na boca, meu truque é louco Travando o outro corpo Travando o outro corpo Que a gente que a gente vê Na pirada, na boca, meu truque é louco Travando o outro corpo Que a gente que a gente vê Essa bandida, na boca, na sua mão Cheia o que diz que ama, depois se esquece De beber